Percebe, senhoras e senhores, Dinamite e Pretinho brincando. Nós estávamos já fazendo um vídeo, filmando os dois, correndo ali um atrás do outro, brincando. Mas infelizmente o celular parou antes do tempo. Mas vamos tentar filmar mais um pouco aqui o Dinamite, mostrando a sua coragem, né? Aqui na rua Luiz Maranhes, Álvaro Reino, Fortaleza, Ceará, Nordeste do Brasil. Ele completou quatro meses de idade ontem, pois nasceu em 8 de janeiro de 2023, dia em que partiu para o mundo espiritual o grande craque do Vasco da Gama, do Barcelona e da Seleção Brasileira, Roberto Dinamite. Motivo pelo qual demos esse nome ao Dinamite, ó. O Dinamite é parada, não tem medo de nada. Observem só o Dinamite. Ele está indo ali para se abrigar ali no lixo, porque aqui tem um lixo terrível, próximo a essa castanhola, que é a realidade. Não podemos negar, né? Só que eu vou negar isso aqui, ó. Observem. Nós estamos em Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil, América do Sul, planeta Terra, Via Láctea, Sistema Solar, Universo. Então mais, valeu Deus, valeu Jesus. Por mais um vídeo bacana e por mais um vídeo... Não é tão legal, né, Dinamite? Porque o Dinamite vai se esconder aqui atrás, sabe? Porque de um lado tem lixo, do outro lado ali o cãozinho, todo tempo ameaçando, ó, o Dinamite fica com medo. Mas ele é bonzinho, não está te ameaçando, não, Dinamite. Ele quer brincar contigo, Dinamite. No mais, valeu Deus, valeu Jesus. Tchau, tchau, pessoal. É o gatinho lindo esse Dinamite.